Aula sete, lesson seven, falando sobre as coisas, talking about things, talking about things. Então, a primeira coisa que vamos perguntar é, o que é isso para algo que está perto de você? Near you, near you. Isso é uma cadeira. Isso é uma cadeira. Ou, it's a chair. Agora, para algo que está longe de você. Far from you. O que é aquilo? Ou, what's that? Aquilo é uma mesa. That is a table. Ou, that's a table. Agora vamos perguntar, o que são estes? Mais de uma coisa perto de você. Near you. Estes são meus sapatos. These are my shoes. These are my shoes. These are my shoes. Não esqueça da diferença entre this e these. Para uma única coisa perto de você, this. This. Para mais de uma coisa perto de você, these. These. Então, this, these. This, these. Repita estes exemplos agora. Isso é um celular. This is a cell phone. 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 Estes são celulares. These are cell phones. These are cell phones. These are cell phones. These are cell phones. Como perguntar sobre mais de uma coisa e que esteja longe de você? Far from you. Far from you. O que são aqueles ou aquelas? What are those? What are those? What are those? What are those? Aqueles são meus sapatos. Those are my shoes. Those are my shoes. Those are my shoes. Those are my shoes. Resumindo essa primeira parte, então. This. Para uma coisa e para perto. That. Para uma coisa e que está longe. These. Para mais de uma coisa e para perto. Those. Para mais de uma coisa e para longe. Vamos ver uma maneira diferente de perguntar. Por exemplo. Isso é uma laranja? Is this an orange? Is this an orange? Is this an orange? Is this an orange? Onde a resposta pode ser. Sim. Isso é. Yes. It is. Yes. It is. Ou. Não. Isso não é. No. It is not. No. It is not. Ou. No. It's not. No. It is not. Aquela é sua casa? Is that your house? Is that your house? Is that your house? Is that your house? Resposta. Sim. Aquela é. Yes. That is. Yes. That is. Ou. Não. Aquela não é. No. That's not. No. That's not. São estes cartões de crédito? Are these credit cards? Are these credit cards? Are these credit cards? Are these credit cards? Resposta. Sim. Eles são. Yes. They are. Yes. They are. Ou. Não. Eles não são. No. They are not. No. They are not. Aqueles são pássaros? Are those birds? Are those birds? Are those birds? Sim. Eles são. Yes. They are. Yes. They are. Ou. Não. Eles são aviões. No. They are airplanes. No. They are airplanes. Agora, você quer saber a cor de alguma coisa. Qual é a cor dessa camisinha? What color is this shirt? What color is this shirt? É azul. It's blue. It's blue. Que cor é aquela casa? What color is that house? What color is that house? What color is that house? Aquela casa é amarela. That house is yellow. That house is yellow. Que cores são estes sapatos? What color are these shoes? What color are these shoes? Eles são brancos. They are white. They are white. Que cores são aquelas janelas? What color are those windows? What color are those windows? Elas são verdes. They are green. They are green. They are green. Agora, vamos aprender a como mudar a posição de alguma coisa. Se está em cima, se está no meio, embaixo, enfim. Veja esse exemplo. Onde está a bola? Where is the ball? Where is the ball? Where is the ball? A bola está em cima da mesa. The ball is on the table. 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 Onde está a bola agora? Where is the ball now? Where is the ball now? A bola está embaixo da mesa. The ball is under the table. The ball is under the table. The ball is under the table. Onde está a bola agora? Where is the ball? A bola está entre a mesa e a cadeira. The ball is between the table and the chair. The ball is between the table and the chair. The ball is between the table and the chair. Where is the ball? A bola está ao lado da mesa. The ball is next to the table. 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 Where is the ball? Onde está a bola? A bola está atrás do quadrado. The ball is behind the square. The ball is behind the square. Where is the ball? Onde está a bola? A bola está em frente ao quadrado. The ball is in front of the square. The ball is in front of the square. Revisando, então, na frente da mesa. In front of the table. In front of the table. Em cima da mesa. On the table. On the table. Ao lado da mesa. Next to the table. Next to the table. Atrás da mesa. Behind the table. Behind the table. Entre a mesa e a cadeira. Between the table and the chair. Between the table and the chair. Ficamos por aqui nessa aula. E muito obrigado pelos seus comentários. Para aqueles que ainda não fizeram. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Envie o link dos vídeos para todos os seus amigos. Ah, e se você gostar dos vídeos. Por favor, clique aqui embaixo em gostei. See you later. E aí